Vamos ler a palavra do Senhor na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 58, primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Nesta manhã, vamos meditar no texto lido, e o título que damos para esta mensagem é Como se deve fazer a obra do Senhor? Como se deve fazer a obra do Senhor? Nós sabemos que muitos obreiros, muitos irmãos que foram chamados para fazerem a obra do Senhor, perderam a motivação de realizar a obra, de cumprir o seu chamado. Portanto, nós estaremos aqui falando, trazendo uma palavra de incentivo para os obreiros, como se deve fazer a obra do Senhor. O texto que nós lemos, este capítulo 15, versículo 58, é uma conclusão do capítulo que é conhecido como o capítulo da ressurreição. Após uma exposição detalhada, profunda, sobre este assunto, a ressurreição, que causava muito atrito entre vários grupos religiosos daquela época, Paulo, então, volta-se à igreja alertando que a certeza da vitória sobre a morte realizada por Cristo deve gerar em nós firmeza, constância, constância, abundância, na obra do Senhor, no serviço do Senhor. Percebemos aqui o termo no início do versículo 58, portanto, ou seja, este termo é um termo conclusivo, por causa da ressurreição, por causa da vitória de Cristo sobre a morte, nós devemos, então, fazer a obra do Senhor com firmeza, com constância, com abundância, porque o Senhor venceu a morte e a vitória é certa. Meus irmãos, nós sabemos que o Senhor Jesus Cristo já nos alertou que os campos estão são brancos para a ceifa, faltam apenas os trabalhadores, a ceara é grande, o trabalho a ser feito é grande, mas poucos são os ceifeiros. Há muitos para serem salvos, há muitos para serem discipulados, consolidados, mas faltam aqueles que realmente queiram vestir, suar a camisa em prol dos perdidos, em prol da obra do Senhor. Realmente, quando nós olhamos para a obra do Senhor a ser realizada, podemos afirmar que faltam pessoas, pessoas realmente compromissadas e aliançadas com Deus e com a sua obra. Nós observamos, na nossa caminhada de fé, que muitos obreiros começam a obra a todo vapor, não tem tempo ruim, não tem tempo ruim, não existe nada que abale a sua fé, mas de repente, de uma hora para outra, param à beira do caminho, se assentam tranquilos e apenas passam agora a ser observadores da obra. Quantos obreiros parados, quantos pastores que perderam o entusiasmo de ganhar almas, de fazer um discipulado, perderam a empolgação para a obra do Senhor. Como disse Jeremias, capítulo 48, versículo 10, Palavra do Senhor, na boca do profeta Jeremias, Maldito aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Infelizmente, muitos obreiros estão fazendo a obra do Senhor relaxadamente. Não tem mais compromisso com a obra do Senhor. Apenas frequentam os cultos aos domingos, não se envolvem mais no evangelismo, nas visitas, perderam totalmente o entusiasmo pela obra do Senhor. Então, nesta manhã, vamos meditar sobre este título, Como se deve fazer a obra do Senhor. No texto lido, nós encontramos aqui, portanto, meus amados, sede firme. Então, podemos dizer que a obra do Senhor deve ser feita com firmeza. Temos que ter firmeza para fazermos a obra do Senhor. Quando falamos em firmeza, estamos falando em algo que seja sólido, estável, resistente, compacto. O que é firme não desiste. O obreiro que tem firmeza não é volúvel, não abandona a obra, não abandona os trabalhos, quem tem firmeza tem convicção, convicção doutrinária. Aquele que realiza a obra com firmeza tem equilíbrio, não se dobra com facilidade. Então, meus irmãos, a obra do Senhor deve ser feita com firmeza. Os firmes são aqueles que, tendo recebido um dom, que, tendo recebido um ministério, investem tempo, recurso no desenvolvimento do seu dom. E nós perguntamos para você, neste dia, nesta manhã, você que foi chamado para o Senhor, para realizar uma obra que tem uma função na igreja, um cargo ministerial, você continua fazendo a obra de Deus com firmeza? Você tem convicções doutrinárias? Você está investindo tempo, recursos, para desenvolver o seu dom, para fazer a obra do Senhor da maneira mais adequada? Quantos obreiros já não estudam mais, não leem mais a Bíblia, não têm mais o seu tempo devocional para com Deus, e estão fazendo de maneira relaxada a obra do Senhor. Mas Paulo aqui nos ensina claramente que a obra do Senhor deve ser feita com firmeza. Firmeza é uma característica daquele que não é volúvel. Como se deve fazer a obra do Senhor? Prosseguindo no texto, diz que a obra do Senhor deve ser feita com constância, ser de firmes, inabaláveis e constantes. Então, a obra do Senhor deve se fazer com constância. Constância fala de uma atividade que não cessa, não diminui. E muitos já perderam o ânimo, diminuíram a caminhada, já não fazem a obra do Senhor, como faziam anteriormente. Quando a Bíblia diz aqui, constante, em outra tradução, por exemplo, na Almeida, revista e atualizada, diz inabaláveis. Então, quem é constante é uma pessoa que não é facilmente manipulada, é inabalável. Apesar das dificuldades que a obra apresenta, ele não desiste, ele é perseverante, ele é irrebovível, ele não fica mudando de lugar para lugar. E, então, meus irmãos, a obra do Senhor tem que ser feita com constância, com perseverança. Nós encontramos que Israel, ele foi duramente advertido pelo Senhor por causa da falta de constância. Nós lemos lá no profeta Oséias, capítulo 6, versículo 4, falando de Efraim, Israel e de Judá, que deixaram de ser constantes na obra do Senhor. Oséias, capítulo 6, versículo 4, que te farei, ó Efraim, que te farei, ó Judá, porque a vossa beneficência é como a nuvem da manhã e como o orvalho da madrugada que cedo passa. Então, mostrando aqui que Judá, Efraim e Israel não eram constantes ao servir ao Senhor. Eram como a nuvem da manhã que logo se passa ou como o orvalho da madrugada que termina de manhã que cedo passa. E, então, o profeta aqui está alertando, o Senhor está alertando este problema que tinha Israel e Judá, a falta de constância, de firmeza na obra do Senhor. E eu pergunto para você, meu irmão, pergunto para você, minha irmã, obreiro, operador, amigo de ministério, você está sendo constante na obra do Senhor ou o seu ritmo já diminuiu ou devido às dificuldades que se apresentam na caminhada do serviço do Senhor, tem levado você a diminuir o trabalho, diminuir as atividades. mas nós não podemos ser inconstantes, como foi Israel, como foi Efraim. Temos uma obra a realizar, temos uma mensagem a transmitir, a mensagem do Evangelho, temos uma ordem imperativa do Senhor Jesus Cristo e de pregar o Evangelho a toda criatura. O mundo jaz no maligno, milhares e milhares de pessoas estão indo diariamente para o inferno, envolvidas no pecado, nas drogas, no sexo desenfreado e a única mensagem que pode salvar o homem perdido é a mensagem do Evangelho. E nós, obreiros, devemos dar continuidade a esta obra, pregando o Evangelho com poder, com autoridade, e precisamos fazer esta obra com constância, não recuar, não diminuir o ritmo de trabalho, porque o diabo, o nosso adversário, não diminui o seu ritmo. Todos os dias, ele trabalha para ceifar vidas, para destruir famílias, para levar jovens às drogas e a igreja precisa divulgar a mensagem do Evangelho e os obreiros precisam ser constantes perseverantes nesta batalha contra o mal e anunciar a mensagem que pode transformar a vida do vil pecador, para que ele possa ser transformado, transportado das trevas para a luz. Ainda, no texto lido, podemos aprender que a obra do Senhor deve ser feita com abundância, sede sempre abundantes na obra do Senhor. Quando falamos em abundância, falamos em produzir muitos frutos, ou seja, precisamos ver o resultado daquilo que estamos plantando, precisamos recolher os frutos e os frutos são as almas convertidas e a obra, então, tem que ter abundância. Temos que fazer algo mais, além das nossas, muitas vezes, possibilidades. Nós lemos lá no livro, no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 8, falando sobre esta abundância de frutos. Quando o Senhor Jesus Cristo instrui os seus discípulos, ele diz, nisto é glorificado meu Pai, que dês muito fruto e assim sereis meus discípulos. Está falando aqui de abundância, de resultados, não de pequenos resultados, mas de grandes resultados, produzir em grande quantidade, ser abundante é sempre fazer mais e melhor do que foi pedido. Será que nós estamos fazendo a obra do Senhor com abundância? Estamos plantando e recolhendo os frutos? Quando fala fazer a obra com abundância, está também dizendo atuar em várias áreas, não restringir apenas ao trabalho, mas se envolver em vários trabalhos da obra do Senhor. Nós temos sido abundantes na obra, o que é abundante não se acaba, o que é abundante não cessa, o que é abundante é sem medida. E o apóstolo Paulo traz esta recomendação a todos nós, sede firmes, meus irmãos, sede constantes e sempre abundantes na obra do Senhor, que o Senhor possa estar nos ajudando, nos capacitando, abençoando o trabalho das nossas mãos para vermos as bênçãos na obra do Senhor, na casa do Senhor, vermos almas se convertendo, pessoas sendo transformadas, vidas sendo transformadas, famílias sendo transformadas, pessoas recebendo o batismo com o Espírito Santo, novos convertidos, sendo batizados nas águas, isto fala de abundância na obra do Senhor. Quantas igrejas estão paradas, não estão crescendo, os resultados são pequenos, porque deixaram os seus obreiros de fazer a obra de Deus com abundância. também aprendemos aqui no texto lido que a obra do Senhor se deve fazer com esforço, quando Paulo diz aqui, sabendo que o vosso trabalho, esta palavra aqui, trabalho, no original grego, tem o sentido de esforço, ou seja, sabendo que o vosso esforço não é vão no Senhor. Nós sabemos que há um trabalho a ser realizado e nós precisamos colocar esforço nesse trabalho, fazer ele com entusiasmo para que possamos ser abençoados. Quando o Senhor chamou a Josué, ele foi muito claro sobre esta necessidade de a pessoa se esforçar na obra do Senhor. Josué, capítulo 1, versículo 6 e versículo 7, o Senhor diz para Josué, esforça-te e tem bom ânimo porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. Não somente esforça-te e tem muito bom ânimo para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Então, o Senhor aqui é muito claro, esforça-te e tem bom ânimo. versículo 6 versículo 7 tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo. Então, precisamos fazer a obra do Senhor com esforço. Ainda Paulo, na sua carta aos romanos, no capítulo 12, versículo 11, também nos fala sobre fazer a obra do Senhor com esforço. Romanos, capítulo 12, versículo 11, não sejas vagarosos no cuidado, não sejas vagarosos no cuidado, mas sede fervorosos no Espírito servindo ao Senhor, sede fervorosos no Espírito servindo ao Senhor. Então, precisamos fazer a obra do Senhor com fervor, dinamismo, alegria, se esforçando, porque quando nós nos esforçamos, o Senhor nos abençoa, se esforçar significa intensificar as forças, fazer com ânimo, com alegria, não desistir, sabemos que há desgastes na obra do Senhor, mas não podemos desanimar, temos que fazer a obra com esforço. Nós também aprendemos aqui com o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 15, 58, que a obra do Senhor deve se fazer com a consciência que teremos uma recompensa pelo nosso trabalho, sabendo que o vosso trabalho, o vosso esforço não é vão no Senhor, sabemos que o Senhor tem nos abençoado, tem nos dado um trabalho a fazer e Ele vai nos recompensar pelo trabalho que nós estamos realizando quando o Senhor Jesus vier buscar a sua igreja, nós vamos comparecer no seu tribunal, o tribunal de Cristo e seremos recompensados por todo o trabalho que nós realizamos aqui na terra. em 2 Coríntios capítulo 5 versículo 10, o apóstolo Paulo falando sobre o tribunal de Cristo, que não é um tribunal de condenação, mas um tribunal de recompensas, de galardões, Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 5 versículo 10, porque todos devemos comparecer ante, ou seja, na presença, comparecer ante o tribunal de Cristo para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo o bem ou mal. Então, todos nós que estamos envolvidos na obra do Senhor, todos os salvos, após o arrebatamento da igreja, vão comparecer ante o tribunal de Cristo para receber a recompensa do trabalho. E é por isso que o apóstolo Paulo diz que não é vão o trabalho que nós realizamos na obra do Senhor. Ainda em 1 Coríntios capítulo 3 versículo 11 também diz a mesma coisa que nós vamos receber galardons e devemos fazer de uma tal maneira que naquele dia não possamos ser envergonhados. 1 Coríntios capítulo 3 versículo 11 diz porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará na verdade o dia a declarará porque pelo fogo será descoberta e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, este receberá galardão. repetindo, se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, este receberá galardão. E se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo todavia como pelo fogo. Ou seja, os galardões serão dados de acordo com o tipo de material usado e realizado na obra do Senhor. Se a obra que estamos realizando, fazendo uma comparação, for de feno, palha, madeira, for apenas para mostrar aos homens não vai prevalecer diante do tribunal de Cristo, mas se estamos realizando a obra dentro dos parâmetros da Bíblia, edificando a obra em ouro, prata, pedras preciosas, fazendo uma comparação, ela vai permanecer e nós receberemos o galardão. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, este receberá galardão. Então, quando somos firmes, quando somos constantes na obra do Senhor, estamos edificando sobre pedras preciosas, prata, e ela vai resistir no tribunal de Cristo e seremos recompensados. Também podemos aprender no texto lido que a obra do Senhor deve se fazer com a consciência que ela não é nossa, que a obra, ela pertence ao Senhor. Quando Paulo diz aqui, sempre firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Então, temos que fazer a obra com esta consciência que a obra não é nossa, a obra não é de uma denominação, a obra é do Senhor. e então não estamos trabalhando para uma denominação, não estamos trabalhando para um determinado pastor, embora nós estejamos debaixo de uma liderança e devemos respeitar, devemos amar a nossa igreja, mas acima de tudo devemos fazer a obra tendo esta consciência que somos obreiros do Senhor, a obra é do Senhor e ele vai requerer de nós o trabalho que nós estamos realizando. Em 1 Coríntios capítulo 10 versículo 31 1 Coríntios capítulo 10 versículo 31 portanto quer comás quer bebás ou faças outra qualquer coisa fazei tudo para a glória de Deus portanto a obra é do Senhor e todo o trabalho que nós realizamos é para a obra do Senhor precisamos ter esta consciência que a obra é do Senhor portanto meus irmãos Deus tem nos chamado para fazermos a sua obra e nós concluímos esta mensagem perguntando a todos os irmãos a todos os obreiros aos pastores você tem sido firme na obra do Senhor você é constante na obra do Senhor faz tudo com abundância produz frutos você tem sido frutífero na obra do Senhor o trabalho de suas mãos tem tem sido abençoado o que você faz é para a glória de Deus ou é para a glória dos homens você tem esta consciência que foi chamado para fazer a obra do Senhor que não pode desanimar que o Senhor te ajuda te esforça te capacita portanto meus irmãos vamos trabalhar trabalhar com alegria pregar o Evangelho desenvolvermos na obra do Senhor semear a boa semente do Evangelho e aguardar os resultados que vão aparecer porque o Senhor é misericordioso que Deus abençoe a todos amém